Contos da Peppa Pig Vamos chorar! Hoje, a Peppa e a sua família estão visitando o Jardim Botânico. Este aqui é muito alto! Este cheiro é delicioso! Olha! E aquela ali está na cabeça do papai! Venham todos conhecer o magnífico labirinto! Entrem, se tiverem coragem! O que é isso, Dona Coelha? Este é um labirinto de cerca-viva muito complicado. É um caminho longo e misterioso, com muitas voltas e reviravoltas. Vocês vão ter que encontrar uma grande fonte bem no centro. A Peppa e o Jardim gostam da ideia de um labirinto muito complicado. Eu sou especialista em labirinto e sabiam? Eu quase nunca me perco! Boa sorte! Vamos lá! Viva! A Peppa e a sua família começaram a percorrer o labirinto. É muito misterioso. Todos estão se divertindo muito. Não temos para onde ir. Ah, não. Teremos que voltar e tentar outro caminho, Papai Pig. Papai Pig? Aqui em cima, Mamãe Pig. George e eu acabamos pegando o caminho errado. Opa! Podemos nos encontrar na fonte no centro do labirinto. Boa ideia! Eu vou chegar primeiro! Olha, Mamãe! Mais flores altas! E pequeninas! A Peppa e a Mamãe Pig estão se divertindo muito no labirinto. Mas o Papai Pig e o George estão meio perdidos. Não se preocupe, George. Nós vamos conseguir. Não é hora de desistir. Ah! Olá, George! A fonte fica por ali. No caminho das grandes flores bonitas. Viva! Lá vamos nós! Todos chegaram finalmente ao centro do labirinto. Viva! Muito bem! Vocês terminaram a primeira parte do labirinto muito rápido. E qual é a segunda parte? Encontrar o caminho de volta, é claro. A Peppa e a sua família adoraram caminhar pelo labirinto complicado. E eles vão adorar encontrar o caminho de volta também. Hoje, a Peppa e o George estão no parque de diversões. Olá, Peppa! Oi! Você já brincou numa casa maluca antes? O que é uma casa maluca? É uma casa especial de parque de diversões que tem muitas salas bobas e corredores engraçados. George, podemos entrar na casa maluca? Por favor! Por favor! Olá, Dona Coelha. Duas para a casa maluca. Para entrar na casa maluca, a Mamãe Pig deve comprar ingressos com a Dona Coelha. Mas os ingressos custaram mais do que a Mamãe Pig imaginava. Obrigada, Mamãe Pig. Divirta-se! Viva! Essa aqui é a ponte balança, mas não cai. Podem atravessar para ver o resto da casa divertida. A Peppa está atravessando a ponte devagar e com muito cuidado. Mas o George acha mais divertido atravessar rápido. Seu jeito é muito melhor, George. Meus parabéns! Agora é só vocês seguirem as setas. Por aqui, George. Esses espelhos são tão estranhos. Os espelhos da casa maluca fazem a Peppa e o George parecerem muito bobos. Esse espelho me deixa tão alta. E parece que você tem uma cabeça muito grande, George. E esse faz você parecer muito redondo. Redondo! E esse espelho me faz parecer com a Dona Coelha. Isso é porque eu sou a Dona Coelha. Agora vocês podem me seguir até o Túnel Tornado. O Túnel Tornado gira e gira sem parar. Inventa muito. Olha! Depois do túnel, a gente desce pelo Escorrega. Escorrega. Eu ajudo você, George. Por que será que estão demorando tanto? Espero que não estejam perdidos. Como foi lá? A casa maluca é muito maluquinha. Que maluquice! Todos adoram a casa maluca. Porque a casa maluca é muito... maluquinha. Hoje, a Peppa e os seus amigos vieram ao Parque de Aventuras Especial. Vamos, Edmund! Você consegue! E é muito divertido! É! É! Nesta sala tem uma barra de equilíbrio. Eles têm que atravessar a C e cair na piscina de bolinhas. Se vocês trabalharem juntos em equipe, conseguirão passar pela barra até o final sem cair nas bolinhas. Eu sou boa em me equilibrar. Me sigam! Agora, o George, a Peppa e o Edmund Elefante devem atravessar a barra de equilíbrio. Mas o Edmund achou a barra de equilíbrio um pouco difícil. Tente andar de lado, Edmund. Nós podemos tentar juntos. Vila! Todos conseguiram atravessar a barra de equilíbrio. Agora, eles precisam atravessar esta sala. Isso parece complicado. É igual o balanço no parquinho, Emily. Olha só! É! A Peppa é muito boa em balançar. Oba! Segura firme, George! É! É a sua vez, Edmund! Mas o Edmund Elefante está um pouco nervoso. Por que não vamos juntos, Edmund? Que nem uma equipe. É uma boa ideia. É! Viva! Nós conseguimos! Obrigado, Emily. Todos conseguiram atravessar balançando. Bom trabalho em equipe, pessoal. Só falta mais uma sala. Esta é a última sala. Mas não há como atravessar a piscina de bolinhas. Não podemos pular tão longe. E não tem nada para a gente se pendurar. Esta sala é como um quebra-cabeças. Ninguém sabe como resolver o quebra-cabeça e atravessar. Eu tive uma ideia. Mas o Edmund Elefante é muito bom em quebra-cabeças. Eu sou muito esperto. Vocês sabiam? Opa! Todos conseguiram atravessar o Parque de Aventuras. Você é muito esperto mesmo, Edmund. Edmund? E o Edmund Elefante mal pode esperar para fazer tudo de novo. Hoje a Peppa e a sua família estiveram no supermercado. E fora do supermercado tem uma máquina de brinquedos. A Mandy Rato ganhou um brinquedo. Olha, mamãe. É um ioiô. Muito bem, Mandy. Peppa, George, vocês gostariam de brincar na máquina de brinquedos? Sim, por favor. Como ela funciona, Dona Coelha? Você só precisa comprar uma ficha e colocar na máquina. Em seguida, uma bola rola lá de cima até a parte de baixo da máquina e essa bola tem um brinquedo surpresa dentro. Dinossauro! O George gostaria de ganhar um dinossauro de brinquedo. Que divertido! Podem tentar uma vez cada um. Aqui estão as fichas. Ei! A ficha do George fez a máquina seiteira e tocar a música. E uma bola começou a rolar até embaixo. Uou! Dinossauro! E o George ganhou uma chave de fenda. Uma chave de fenda. É muito útil. Dinossauro! Não se preocupe, George. Eu também vou tentar ganhar o dinossauro. Agora a ficha da Peppa fez a máquina acender e uma bola diferente rolou até embaixo. A Peppa não ganhou o dinossauro, mas ela ganhou uns adesivos muito bonitinhos. Dinossauro! Que brinquedos mais lindos. Ah, não! Nosso sorvete está começando a derreter. Foi por pouco. Tenha o palpite a George de que vai ganhar o dinossauro da próxima vez. Por favor, podemos tentar mais uma vez, mamãe? Por favor! Tá bom, crianças. Só mais uma vez. Viva! A Peppa e o George puxaram a alavanca da máquina de brinquedos. Mas desta vez, nenhuma bola saiu. Que pena. Eu queria ver que brinquedo você ia ganhar. Tá tudo bem, mamãe Pig. Eu posso consertar. Só preciso mesmo encontrar minha chave de fenda. Não? Não? Chave de fenda! Ah! Obrigada, George. A dona coelha mexeu demais na máquina. Agora, todas as bolas saíram. Eu vou colocar tudo de volta. Mas o George merece um prêmio por me ajudar a consertar a máquina. Dinossauro! Obrigada, dona coelha. Isso é pra você. Ah! Todos adoraram a máquina de brinquedos. E o George ganhou um dinossauro. Espreme! Hoje, a Peppa e os seus amigos foram a uma fábrica de sucos. Eles vão aprender como os sucos são feitos. E esse aqui é o espremedor de frutas. Ele consegue espremer todo o suco das laranjas. Posso tentar espremer laranjas, dona coelha? Mas é claro! Todos vocês podem tentar. Bebe! Todos estão se divertindo muito espremendo as laranjas. Mas é um trabalho muito difícil. Minhas mãos estão cansadas. Tá tudo bem, porque na próxima sala nós temos o esmagador de frutas. O esmagador tem grandes botas para extrair todo o suco dos morangos. Ah! Posso tentar pisar, dona coelha? Sim! Todos vocês podem tentar. Viva! Ponham essas botas e comecem a pisotear. É tudo bem! Parabéns para todos vocês. Agora sigam-me. É aqui que o suco é colocado nas caixas. Nós temos que combinar o sabor com a figura das embalagens. De que sabor é esse aqui? Ui! É vermelho. Ele é de morango? Muito bem, Mandy. Pressione o botão vermelho para encher a caixa. E qual é o sabor desse aqui? É verde! Então... Maçã verde! Na mosca, Suzy! E esse aqui? Esse aí... É colorido! Muito bem, Peppa! Que bom! Você criou um novo tipo de suco! É suco de arco-íris! Todos acham que o suco de arco-íris parece ser delicioso. Essa aqui é a sala de degustação. É onde garantimos que todos os sucos tenham um sabor delicioso. Mas para ficar divertido, vocês têm que adivinhar qual é o sabor de cada suco. A Peppa e os seus amigos estão adorando provar os sucos. Nossa! Delícia! Esse é suco de laranja! É! Esse suco é de maçã verde! Tem gosto de todos os sucos ao mesmo tempo! Isso porque é o seu suco especial sabor arco-íris! Delícia! 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 A Peppa adora aprender sobre os sucos, mas a Peppa adora mesmo o seu delicioso suco de arco-íris! Uau! Hoje a Peppa e a sua família estão brincando no parque! Uau! Uau! Muito bem! Você conseguiu muitos pontos! Isso porque a Peppa e eu somos especialistas em todos esses jogos! Veja quantos cupons, Peppa! Se você juntar muitos cupons, você poderá trocá-los por um grande prêmio! Nossa! Um prêmio! Quim! Nossa! Quantos cupons! Podemos jogar esse jogo agora? É claro que sim, Peppa! A mamãe Piggy está mostrando a Peppa como martelar as cenouras! Ela bate com o martelo nas cenouras sempre que elas aparecem! Pou! 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 Vocês dois gostariam de tentar? Sim! Por favor! Pou! É! Pou! 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 Jogando um jogo de dança! O Papai Piggy adora dançar! Uau! Eu sou um grande especialista em dança! Sabiam? Sua vez, Peppa! Opa! Ufa! Foi divertido! Mas existe algum jogo que podemos jogar todos juntos? Eu sei exatamente qual é! A Peppa e a sua família estão jogando um jogo de balão! Quem estourar o balão com água primeiro, ganha! Conseguimos muitos pontos? Sim! Vocês conseguiram tantos pontos que ganharam um grande prêmio! Agora vocês podem trocar todos os seus cupons por um prêmio incrível! Viva! Vamos lá! Oi, Peppa! Como vai? Aqui estão os nossos cupons! Podemos receber o nosso prêmio? Mas é claro! Com todos esses cupons, você pode ganhar um maravilhoso, extraordinário e único... Lápis! Lápis! Oba! Um lápis! A Peppa adora ganhar muitos cupons com sua família no parque! E a Peppa também adorou seu lápis novo! Hoje, a Peppa e o George estão ajudando o Papai Pig a arrumar umas caixas velhas! O que é isso, Papai? Ah, essa é a minha velha e amiga câmera, Peppa! Eu aperto o botão, tiro uma fotografia... X... E ela imprime a foto! Olha! Estou vendo! Eu posso tentar, por favor? Digam X! X! Agora a Peppa está tirando fotos com a câmera! Essa câmera é muito divertida! Câmela! Divirta-se! Mas não tem muito papel fotográfico sobrando, então usem com sabedoria! O George adora tirar muitas fotos! Oh, 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 oh! Minha nossa! Acabou o papel fotográfico, Peppa! Ah, mas eu gosto tanto de tirar fotos! Por que nós não usamos a câmera do meu telefone? Podemos até brincar com os filtros nas fotos! Com a câmera do telefone do Papai Pig, o George ganhou um bigode falso! Vamos, George! Vamos tirar mais fotos! A Peppa e o George estão se divertindo muito tirando fotos! Usando os filtros, a Mamãe Pig ganhou uma coroa de flores! E o Vovô Pig ganhou uma cartola muito bonita! A Peppa, o George e o Papai Pig vão ao parque para tirar ainda mais fotos! Olá, senhor e senhora passarinho! Diga a X, senhor Tone! X! Mas que foto engraçada! O Papai Pig quer tirar uma foto com a Peppa e o George perto dos patos! Diga um X, pessoal! Um, dois, três! X! A Peppa e o George estão colando todas as fotos do dia no álbum de fotografias! Olha essa aqui, George! Eba! Mas algumas fotos estão desfocadas! As fotos não precisam ser perfeitas! Elas só precisam nos lembrar de um lindo dia! Todos adoraram tirar fotos! E todos tiveram um lindo dia! Sejam bem-vindos à sorveteria! Hoje está um dia muito quente! Então a Peppa e o George estão brincando de sorveteria! Aqui está, senhor Papai Pig! Oh! Obrigado! O que você gostaria, senhora Mamãe Pig? Eu quero... A banana split, por favor! Viva! O que seria uma banana split, vovó? É um tipo de sobremesa! Primeiro, cortamos uma banana ao meio! Olha! Oh! Agora, colocamos o sorvete, cerejas e também o chantilly! O George gosta de colocar o sorvete! Cuidado! Não esmague a banana! E a Peppa gosta muito de colocar o chantilly! Ops! Oh! Não se esqueça da cereja por cima! Aqui está a sua banana split, senhora Mamãe Pig! Isso parece delicioso! Oh! Por favor, eu gostaria de um sundae especial! Oh! Um sundae especial? O que é isso, madame? É um sorvete que nós servimos numa taça! Que campeonato eu tenho que disputar pra ganhar essa taça? Oh! Não precisa disputar nenhum campeonato! Coloque o sorvete numa taça de vidro e coma à vontade! Na verdade, precisamos de sorvete, frutas, merengue e chantilly! A Peppa e o George colocam todos os ingredientes na taça! E agora, vocês podem decorar por cima! Depois, eles decoram com biscoitos, granulado colorido e calda! Aqui está, madame! Isso parece maravilhoso! Agora que todos foram servidos, que tipo de sorvete vocês dois gostariam? Um de arco-íris! Arco-íris! A Peppa e o George misturam sorvetes de cores diferentes! Rosa de morango, marrom de chocolate e amarelo de banana! Nana! Em seguida, eles colocam as coberturas! Ah! Vamos misturar tudo junto! Ah! A Peppa e o George misturaram todas as cores! Fizemos uma poça de lama e não um sorvete de arco-íris! Eu acho que nós não temos muitos sabores sobrando! Nós só temos de... Baunilha! Meu favorito! A Peppa e o George adoram fazer sorvetes especiais e o que eles mais adoram é sorvete de baunilha! Muito legal, não é, Peppa? Papai, viemos escolher sapatos para o George, não para você! Ah, é... Hoje o George vai comprar sapatos novos! Olá, Dona Coelha! Precisamos de sapatos novos para o George! Os sapatos do George estão muito velhos! É, você está com sorte! A sapataria tem muitos sapatos! Encontraremos um par perfeito para o George! Viva! Primeiro, precisamos medir seus pés! Coloque seu pé nesta régua, por favor! A Dona Coelha está medindo o pé do George para encontrar sapatos do mesmo tamanho! Seus pés são... muito pequenos! São muito pequenos porque o George é um bebê! Não, Tchô! O George disse que não é um bebê! Sigam-me! Nós colocamos todos os nossos sapatos muito pequenos bem aqui! De quais sapatos você gosta, George? Sapatos! Esses são sapatos de boliche! O George adora jogar boliche! E adora sapatos de boliche! Tem certeza de que quer esses sapatos, George? Sapatos! Sapatos! Esses são sapatos de sapateado! Eles fazem muito barulho! O George adora fazer barulho! Talvez faça barulho demais! Sapatos! Esses são sapatos de palhaço! O George adora sapatos de palhaço! Eles são grandes demais! E o George é pequeno demais! Sapatos! Sapatos! O George experimentou muitos sapatos! Sapatos altos! Sapatos pequenos! E até sapatos bobos! Mas não escolheu nenhum deles! Sapatos! Dinoxauro! São chinelos, George! Eles não são sapatos! Sapatos! Esses são iguais aos seus sapatos velhos! Sapatos! O George quer sapatos novos que sejam como os seus sapatos velhos! Muito bem! Nós vamos levá-los, Dona Coelha! Dona Coelha? Ufa! Estão aqui embaixo! Sapatos! O George amou seus sapatos novos! E ele adora a sapataria! Todos adoram a sapataria! Hoje no Cruzeiro, a Peppa e a sua família foram a um restaurante muito especial! Este é um tipo de restaurante especial chamado de... Bufê! É só pegar um prato e escolher a comida que você quer comer! Bom apetite! Ótimo! Vamos! O bufê do restaurante tem muitos alimentos diferentes para escolher! O que você gostaria de comer, Peppa? Espaguete é o meu favorito! Tudo bem! Mas não devemos pegar muito! Podemos voltar depois e pegar um pouco mais! Ah! Boa ideia! E você gostaria de quê, George? Chuco! Está com sede, é? Acho que podemos preparar um pouco de suco de laranja! Vamos ver aqui... Ah! A máquina de suco de laranja é muito barulhenta! E no fim das contas, não fez muito suco de laranja! Oh! Chuco! Só temos que fazer mais um pouco! Delicioso! Mal posso esperar para... Acabei! Acabei! Você estava mesmo faminta, Peppa! Posso pegar mais agora, por favor? É claro! Vamos lá! Viva! O vovô Pig ainda está tentando preparar um copo de suco de laranja para o George! Ah, não! Poderia trazer mais laranjas, por favor, dona coelha? É pra já! A Peppa encontrou uma máquina de panquecas muito especial! Apenas uma panqueca, por favor, senhor robô! Eu posso voltar e pegar mais depois! Esplêndido! A vovô Pig está muito animada para comer seu espaguete! Acabei! Obrigada, senhor robô! Mas agora a Peppa também está com sede! Posso pegar um pouco de suco também, vovô Pig? É claro! O vovô Pig pega um pouco pra você! Por que será que ele está demorando tanto? Ah! O vovô Pig finalmente fez um copo de suco de laranja! Na verdade, o vovô Pig fez muitos copos de suco de laranja! Finalmente a máquina parou de fazer suco de laranja! Ufa! Vovô Bobinho! Você não precisa fazer todo o suco! Você pode voltar e pegar mais depois! A Peppa adora o bufê do restaurante! E o George adora beber suco de laranja! Cuidado! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático! Olá, pessoal! Olá, toda coelha! Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes pra passar pra vocês! A Dona Coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina! A primeira regra é proibido respingar! Sem respingar, Sr. Touro! Opa! Desculpa, Peppa! Desculpa, Dona Coelha! Sem problema, Sr. Touro! A segunda regra é proibido correr! Sr. Touro Bobinho, é proibido correr! Desculpa de novo! O Sr. Touro não conhece nenhuma das regras! E a última regra é... Todos vocês devem se divertir bastante! Opa! Divirta-se muito, Sr. Touro! Pode deixar, Peppa! Espero que vocês aproveitem a piscina! O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua! Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua! Olá de novo! Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte! Tenho toboágua para cada um de vocês! Vamos apostar corrida! Boa ideia! Eu trouxe até a minha bandeira! Em seus lugares... Preparar... Vão! E Demicão está na liderança! Seguido por Peppa! Geraldo Girapa e Suzy Ovelha chegando logo atrás! Estão incrívelmente perto! A corrida de toboágua é a melhor de todas! Olá, vovó! Olá, Sr. Touro! Eles estão quase na linha de chegada! Estão lado a lado! Quem chegará primeiro? Será? Isso é um empate! Todos chegaram juntos! A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua! Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático! É proibido respingar! É hora de dormir! Mas o George não está dormindo! Nem a Peppa ou o Papai Pig! E agora? Agora, nós já lemos todas as histórias para dormir que nós temos! Há um livro que nós ainda não lemos! Eu estava guardando ele para uma emergência! Uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir! Uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir! É isso aí! Essa é uma história muito longa e muito chata para ajudar os porquinhos sonolentos a dormir! Há! 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 História! Há! 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 Até que um dia ela ouviu falar de um gigante saltitante que não parava de sacudir a cidade! O gigante não para de pular! Vou ajudar você! A Super Peppa achou o gigante saltitante! Dinossauro! Sim, George! Dinossauro saltitante! A Super Peppa tentou de tudo para impedir que o dinossauro saltitante saltasse! Ela pediu a ele muito educadamente? Isso! Com licença! Senhor dinossauro, senhor! Com licença! Eles tentaram uma canção de ninho! Essa canção vai ajudá-la a dormir! É tão relaxante! Mas a canção só deu mais energia ao dinossauro saltitante! A Super Peppa tentou fazer o dinossauro saltitante tomar um banho morno! Eita! Ela o vestiu com um pijama bem confortável! Ela até tentou contar as estrelas! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Foi tudo o que nós fizemos! Não tem mais nada para tentar! A história para dormir ajudou o George a adormecer! Viva! Obrigado pela ajuda, Peppa! Bons sonhos! Obrigada, papai, mas... Agora eu perdi o sono! Você pode terminar a história? E depois... A Peppa e a Suzy estão brincando de polícia! É a polícia! Vamos ajudar você! Muito obrigado, policiais! Disponha! Agora temos que voltar a resolver crimes! Hino! Hino! Ai, nossa! O que foi, Madame Gazela? Eu acho que a minha caneta especial desapareceu! Isso é um grande mistério! Não se preocupe! Eu e a policial Suzy vamos resolver esse caso! A Peppa e a Suzy procuram pistas para encontrar a caneta especial! Elas usam uma lupa para que as pequenas coisas pareçam maiores! Ahá! Roxo! Essa é a mesma cor da camiseta do Danicão! Oh! Por acaso você viu a caneta especial, Danie? Eu acho que não! Então, é melhor levá-lo à delegacia para fazer algumas perguntas! Então, a Peppa e a Suzy fazem uma delegacia de mentirinha para que possam interrogar a todos sobre a caneta desaparecida! É feita de livros e almofadas! Pessoal, essa delegacia não tem nem portas! Mas é um bom lugar para ler um livro! A Peppa e a Suzy Ovelha interrogam todo mundo sobre a caneta especial! Elas levam a Candy Gato para a delegacia de polícia! Candy Gato! Você consegue se lembrar de que cor é a caneta especial? Hmm... Vermelho? Não! Verde! Na verdade, rosa! Não! É... Azul! Ahá! Você ajudou muito! Obrigada! Vamos investigar por aqui! A caneta azul especial deve estar escondida em algum lugar! A Peppa e a Suzy Ovelha procuram em todos os lugares pela caneta especial! Mas não conseguem achar em lugar nenhum! Eu não consigo encontrar em lugar nenhum! Hmm... Eu tenho uma ideia! Agora é a Madame Gazela que está respondendo a perguntas da delegacia de polícia! Quando foi a última vez que viu a sua caneta, Madame Gazela? Bem, deixe-me pensar! Eu a usei esta manhã e eu a coloquei atrás da minha orelha! Oh! Que coisa! A caneta especial da Madame Gazela estava atrás da orelha dela o tempo todo! Nós encontramos! Resolvemos o mistério! Viva! Obrigada por me ajudarem, Peppa e Suzy! Eu acho que vocês seriam ótimas policiais! Sabiam disso? Hoje o George tem uma festa do pijama Com o Edmund Elefante e o Richard Coelho Muito bem, crianças É hora de dormir Não se preocupe, mamãe Eu vou botar todo mundo para dormir Obrigada, Peppa Vamos lá, tropa Pra dentro dos sacos de dormir Imediatamente A Peppa gosta de estar no comando Muito bem, Peppa Boa noite a todos Boa noite Brincadeirinha Vocês não podem dormir ainda Há muitas coisas divertidas que precisam fazer primeiro O George nunca teve uma festa do pijama antes Ele está muito animado Primeiro, temos que fazer um banquete à meia-noite Ah, vocês viraram fantasmas Eu conheço uma história assustadora sobre fantasmas O George, o Richard e o Edmund adoram histórias Esta é uma história de fantasmas sobre uma poça de lama que na verdade não era lama Aham Aparições paranormais ou fantasmas como são comumente conhecidas não existem É cientificamente impossível O Edmund é um sabe-tudo Ele não acredita em fantasmas Posso contar uma história? Ah, tudo bem Aham Era uma vez um porco gigante E um coelho muito pequeno E eles perseguiam um ao outro para todos sempre Enfim Essa foi uma boa história Oh, eu lembrei de mais uma Essa história é sobre... O George, o Edmund e o Richard voltaram a ser fantasmas George desastrado Ah, sabem o que vem agora? O quê? Nós temos que ficar acordados até tarde Até... Até as 100 horas Prontos? Acho que o George não entende sobre festas do pijama Como vão as coisas, Peppa? Eles dormiram rápido, mamãe Bom trabalho Acho que você merece um banquete à meia-noite Viva! O George e os seus amigos gostam das brincadeiras da festa do pijama Mas eles adoram dormir Hoje, o cruzeiro parou numa ilha Para que a Peppa e a vovó Pig possam surfar Mas não há ondas Para onde foram todas as ondas? Parece que a água está calma demais para surfar hoje, Peppa Você pode ajudar a minha ou George a procurar conchas em vez de surfar Brilhante! Oi, pessoal! Você gostaria de tentar andar de pedalinho, Peppa? A Peppa está muito animada para experimentar o pedalinho Sim, por favor! E a vovó Pig pode andar comigo no meu jet ski Mas a vovó Pig não tem certeza se vai gostar do jet ski da dona coelha A Peppa e a vovó Pig vestiram coletes salva-vidas e capacetes por segurança Agora elas estão prontas para passear na água O pedalinho da Peppa tem pedais para fazê-lo andar Isso mesmo, Peppa Agora pedale para fazer o barco ir para a frente É tão devagar assim E vamos nessa! Esperem por mais! Ah! Você encontrou alguma concha colorida de olhos? Oh! Esta aqui é perfeita! Maravilhoso! O George está encontrando muitas conchas na praia Que tal tirarmos uma foto das conchas para fazermos um quadro? A Peppa está se divertindo muito na água Olha, vovó! Todas em círgulas! Mas a vovó Pig parece estar enjoada Está rápido demais! Dona coelha! O George fez um dinossauro com as conchas Dinossauro! Mas que esperto! Só precisa de mais uma concha especial para o olho Brilhante! Muito bem, George! Cuidado! A onda da Dona coelha levou as conchas do George de volta para o mar Olá, George! Olá, vovó! Oh, céus! Mas veja! Sua concha brilhante especial ainda está aqui! Brilhante! Nossa! Gostei do seu desenho de dinossauro na areia, George! As conchas do George deixaram a forma de um dinossauro na areia Dinossauro! A Peppa adora se divertir na praia Todos adoram se divertir na praia Hoje, a Peppa e a sua família vieram a Londres para assistir Super Batata, o musical Pessoal, é melhor irmos andando ou vamos perder o início do show Ah, não! Nós vamos chegar lá molhados! Não se preocupe! Em vez disso, podemos ir de metrô Oba! O trem do metrô é subterrâneo E nunca chove no subsolo E há um mapa colorido que mostra para onde vão todos os trens Parece um espaguete Então, nós estamos aqui E precisamos chegar aqui Podemos pegar o trem azul primeiro E depois... Pegar o trem vermelho Isso! Isso! Muito bem, Peppa! Lá vamos nós! Primeiro, a Peppa deve inserir o seu bilhete na catraca Obrigada, robô do bilhete! Estou presa! Estou presa! Aguenta firme, Peppa! Eu ajudo você! Obrigada, Dona Coelha! Por aqui, Peppa! Sigam todos a faixa azul! Eu também estou preso! O trem está chegando à plataforma vindo de um túnel muito escuro E o trem está muito, muito cheio Por que todos estão correndo? Porque eles estão com pressa Geralmente, todo mundo que anda de metrô tem pressa Vamos lá! Cuidado onde pisam, hein? Olá, pessoal! Bem-vindos a bordo do trem azul! Cuidado com as portas! Segure-se, Peppa! O vagão do metrô balança bastante! A esquerda, vocês vão ver o subsolo E a sua direita, vão ver ainda mais subsolo Podem passar para o trem vermelho O trem vermelho é o nosso! Cuidado com o vão, George! Segurem-se, todos! Nós chegamos! Nós chegamos! O show vai começar em alguns minutos Vamos perder o início Ah, não vão mesmo! Sigam-me! Vamos chegar ao Super Batata O musical a tempo O meu nome não é... Super Batata! Viva! Super Batata é... Grande celebridade passando! Abra um caminho para a estrela! Obrigado! Sem autógrafos hoje! O Super Batata também está com pressa Todos no metrô estão com pressa Hoje, a mamãe Pig vai passar um dia relaxante no spa Me desculpa, mamãe Pig, eu vou ter que fechar cedo hoje Acho que peguei um resfriado Ah, eu estava realmente ansiosa para o meu dia de spa Por que não fazemos um spa em casa? Ah, é uma ótima ideia, Peppa A Peppa sempre tem ótimas ideias Olá, senhora mamãe Bem-vinda ao spa A Peppa transformou a sala num spa muito especial Primeiro nós vamos fazer... O que a gente faz no spa, mamãe? Normalmente nós começamos com um belo copo de água com limão Eu consigo fazer isso Vou pegar uma água com limão, senhora mamãe Aqui está Obrigada, Peppa Essa é a melhor água com limão que existe no mundo O que deseja agora? Agora eu gostaria de um escalda-pés Viva! Escalda-pés? É uma espécie de banho só para os pés Entendi Agora está na hora do banho Mas só para os seus pés, senhora mamãe Vamos, papai! A Peppa e o papai Pig estão preparando um escalda-pés especial Isso deve funcionar Ah, é tão relaxante A Peppa transformou um banho de pés num banho normal Aqui estão os barcos que pediu, senhorita Peppa É obrigatório ter bolhas e brinquedos no banho Maravilhoso Vou sugerir isso para a dona Coelha O que fazemos agora, mamãe? Agora é hora de uma massagem Vem cá, deita no sofá que eu te mostro como funciona Até passo aqui a massagem faz cócegas Sua vez, mamãe É bem diferente da massagem que eu conheço É uma massagem especial da pele Piwi Muito bem A última coisa que eu faço no spa É colocar uma máscara de lama Que é... Uma máscara feita de lama Isso! É uma lama especial de spa Que é boa para a pele Eu acho que nós não temos no nosso spa nenhuma lama especial Eu tenho uma ideia A Peppa sempre tem ideias muito, muito boas Pra que é spa quando nós temos poças de lama para brincar? É uma máscara facial feita de lama das poças A Peppa adora o dia do spa Especialmente quando envolve pular em poças de lama Peppa e sua família estão voando em um avião Eu amo voar de avião Mas nem todos gostam de voar de avião Olá, madame gazela George e eu adoramos voar Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida E eu estou com medo Eu já sei o que fazer Dona Coelha Por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto Eu não vejo por que não É muito divertido quando o avião voa alto, madame gazela Olhe, estamos quase no espaço Está muito alto, muito alto Podemos voar mais baixo, dona coelha? É claro que sim Muito baixo, está muito baixo Vamos fazer um looping no céu Acho que isso também não funcionou, George Olha, madame gazela Aquela nuvem tem o formato de um pássaro Pode ver? Sim, eu posso ver E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante Dinossauro Isso não é nada bom Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez Ah, não Olá, vocês gostariam de um livro de atividade? São muito divertidos Ah, sim, por favor Você gostaria de colorir com a gente, madame gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho Então Peppa, George e madame gazela coloriram bastante pelo resto do voo Olhem isso! Quantos desenhos! Atenção aos detalhes! Mas isso é incrível! Estamos de parabéns! Viva! Nós aterrissamos! Mas já? Eu estava me divertindo tanto Isso não foi nada assustador Eu falei! Voar é muito divertido Obrigada por ajudar, Peppa e George Eu mal posso esperar para voar para casa Viva! A Peppa e a sua família compraram muita comida no supermercado E agora eles estão com a barriga roncando O que tem para o jantar? Minha barriguinha está roncando muito Esta noite nós vamos fazer tacos Oba! Que tipo de taco? Taco de beisebol? É uma comida deliciosa do México E a melhor maneira de fazer tacos é... Todos juntos! A Peppa, o George e a mamãe Piggy são lavando as verduras para colocar nos tacos Vamos garantir que as verduras estejam bonitas e limpas Splish, splash, vamos lavar, lavar muito bem Splish, splash, vamos lavar, lavar muito bem Parece que até a Peppa e a mamãe Piggy foram lavadas Agora que as verduras estão limpas, podemos cortar com cuidado as cebolas Aqui está, papai O que foi, papai? Você não gosta de cebolas? Ah, não se preocupe, Peppa Quando cortamos cebolas, às vezes elas fazem os olhos lacrimejarem Preciso de alguma coisa para cobrir os olhos Já sei A Peppa conhece uma maneira perfeita de proteger os olhos das cebolas Isso é perfeito, Peppa Ah, cortando cebolas de novo, papai Piggy Agora, vamos fazer guacamole Viva! Eu gosto muito de guacamole Você pode amassar o abacate, Peppa A Peppa adora amassar o abacate É muito divertido e faz bagunça Que tal amassar um pouco mais devagar, Peppa? Perfeito! Agora misturamos os outros ingredientes E um toque especial de limão Limão! Limão! Tudo bem, George Você pode espremer o limão Ainda bem que eu estou usando os meus óculos de mergulho Agora que todos os ingredientes estão prontos É hora de montar os tacos Esta é a melhor parte Pegue uma tortilha Assim E adicione seus ingredientes favoritos A Peppa gosta do seu taco com bastante guacamole O George gosta do seu taco vazio A mamãe e o papai Piggy gostam dos seus tacos com tudo dentro E todos eles acham os tacos muito saborosos Mas todos derrubaram o recheio Viva! Agora podemos colocar tudo dentro de novo Viva! Hoje a Peppa e os seus amigos vão fazer um passeio no lago E eles vão remar os barcos Opa! Desculpa aí, pessoal Olá, Dona Coelha Olá! Vocês estão prontos para remar hoje? Estão sim Os barcos a remo estão logo ali Vamos nessa! Viva! Todos estão usando coletes, salva-vidas e capacetes Para ficarem seguros nos barcos Vocês estão prontos para começar? Sim! Peppa, Suzy e Pedro Vocês vão no barco vermelho Comigo e com o vovô coelho Pai! E Mandy, Emily e Danny Vão no barco a remo azul comigo E o Capitão Cão Para remar o barco Nós temos que colocar esse objeto especial Chamado remo na água E empurrar bem assim Preparar Remar! Agora podem tentar Todos estão muito animados para remar os barcos Mas ninguém está trabalhando em equipe Por que o barco não está se movendo, Capitão Dona Coelha? Todos precisam remar juntos de uma vez Bem assim Quando eu disser preparar Descemos o remo E quando eu disser vamos Nós remamos Vamos todos tentar juntos Preparar? Vamos! Muito bem! Preparar! O barco está se movendo na água Todos estão trabalhando juntos como uma equipe Preparar! Preparar! Vamos! Todos estão se divertindo muito remando seus barcos Mas já está quase na hora de voltar para casa Hora de remar de volta agora, crianças Os seus pais vieram buscá-los Podemos apostar corrida? Podemos apostar corrida? Uma ideia maravilhosa, Mandy Estão todos prontos? Prontos! Em suas marcas, preparar... Vamos! Todos estão remando de volta o mais rápido que podem A Peppa está ajudando seus amigos a remar em equipe Preparar... Vamos lá... Vamos lá... Vamos... Remar! Quase lá! Estamos lado a lado! Olhem! Matamos! Muito bem, crianças! Viva! Todos adoram os barcos a remo E todos adoram trabalhar em equipe Hoje a Peppa e os seus amigos Estão numa pista de corrida de kart Oi, pessoal! Quem está pronto para uma corrida de kart? Eu! 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 A Peppa e os seus amigos vestem os macacões de corrida Vermelho é minha cor favorita E não esqueçam de pegar seus capacetes Agora vamos escolher os seus karts Viva! O Demicão colocou o capacete ao contrário Atenção! O acelerador faz o kart andar O freio faz ele parar E o volante ajuda o kart a mudar de direção É como andar de bicicleta Agora vocês podem tentar e começar a pedalar devagar Eu dirijo um carro grande o tempo todo Dirigir um kart deve ser fácil demais Caramba! Eu acho que eu fui rápido demais E agora? Como é que eu faço para voltar? A corrida de kart já começou Que legal! Mas a Suzy Ovelha está pedalando para trás Tenta pedalar para frente, Suzy Para frente? O Demicão está pedalando muito rápido Não esquece de usar o freio, Demi A Mamãe Pig está tendo problemas para fazer o seu kart andar Vejamos Isso faz ele andar de ré Precisa de ajuda, Mamãe Pig Não, obrigada, Dona Coelha Tenho certeza de que eu consigo Essa não! Meu kart perdeu a direção! A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart Gira o volante com mais cuidado, Peppa Bem melhor A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida Lá vou eu! E a Mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart O tempo acabou! Muito bem, pessoal! Viva! A corrida de kart acabou A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart Hoje Peppa e sua família caminharam até o Lago dos Patos Mas há uma enorme barreira de metal no caminho Desculpe, pessoal O caminho está fechado Mas estamos quase chegando ao lago Suspeito que esteja escorregadio demais É só seguir os sinais de desvio que tem as setas vermelhas Não vai demorar muito Um desvio é um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar Venham todos! Será uma grande aventura! Até breve, Patos! Tem uma seta! Peppa encontrou a primeira seta vermelha E outra E outra E mais outra Mas a quinta seta estava caída no chão Acorda! Acorda, Dona Seta! Ninguém sabe para que lado ir Vamos para a esquerda ou para a direita? Ir pela direita parece... bom! Viva! Estamos perdidos? Não, não estamos Apenas não sabemos onde nós estamos Quando você não sabe onde está Provavelmente está perdido Vejam! Uma pata! Olá, pata! Com licença, Dona Pata Sabe onde fica o Lago dos Patos? Mas quanta sorte nós temos! Mostre o caminho, Dona Pata Essa com certeza é uma trilha de patos, papai Todos nós temos que balançar como patos Vamos do lado dos patos Em frente a balançar Ver o que os patos fazem Quá, quá, quá Vamos do lado dos patos Em frente a balançar Ver o que os patos fazem Quá, quá, quá Peppa e sua família chegaram ao Lago dos Patos Mas conseguimos Como vocês demoraram Aposto que acharam bom terem vindo pelo desvio Sim, foi muito mais divertido E muito menos escorregadio Mão não põe O que pode é contra as regras Opa Por que está soprando um apito, Dona Coelha? E o que são esses cartões? É porque eu sou a árbitra Eu sopro o apito pra chamar a atenção Se alguém cometer um erro Eu aplico o cartão amarelo E se alguém cometer um erro muito grave Eu aplico o cartão vermelho Uh, posso ser a árbitra? Mas é claro! Agora a Peppa é a árbitra O que houve, Peppa? Chutou a bola muito rápido A Mandy não pegou Mas isso não é contra as regras Eu sou a árbitra agora, papai Então eu dito as regras Caramba A Peppa gosta de ser árbitra Ela realmente gosta de soprar o apito Seu cadarço está desamarrado Você não está sorrindo Quase chutou essa linda flor A Peppa está encontrando vários motivos Para soprar o apito Está correndo muito rápido Você está balançando muito alto Seu sorvete está muito derretido Seu sorvete está muito derretido Cuidado Nós podemos ir agora? Eu queria jogar Papai Pig e a Senhora Coelho Não estão seguindo as regras Arbitra Arbitra Esse pato é muito fofinho Arbitra A Peppa está se divertindo muito Ela até esqueceu da partida de futebol Papai, não é assim que se joga futebol Você está sendo muito bobo Vou ter que aplicar um cartão vermelho Desculpe, Peppa Eu acho que nos empolgamos um pouco Tudo bem, papai Acho que agora é a sua vez de arbitrar É hora do jantar Mas o jantar acabou queimando Minha nossa Você acha que podemos comer isso? Eu acho que devíamos nos presentear pedindo comida do restaurante Opa! Nós vamos escolher o tipo de comida que gostamos E ela será entregue na nossa casa Tem comida chinesa, comida indiana ou japonesa Podemos escolher esta aqui, por favor A Peppa quer pedir comida chinesa Vamos pedir isso e isso E não se esqueça da surpresa especial A Peppa e a sua família encomendaram muitas coisas deliciosas O que acontece agora? Bom, primeiro o restaurante tem que cozinhar a comida E depois eles entregam aqui Ah, mas como eles sabem onde moramos? Eu dei nosso endereço pra eles quando pedi a comida Mas como vai chegar até aqui? A dona coelha vai trazer na moto dela Olha, está quase chegando Então vamos encontrá-la A Peppa e o George foram para a porta errada Chegou! Chegou! Aqui está a sua entrega, Peppa Espero que você goste Obrigada Eu tenho que correr Muita comida pra entregar Arroz Macarrão oriental Rolinho primavera E uma surpresa especial pra depois A Peppa e o George não sabem o que é a surpresa especial Hum, eu adoro comer arroz E eu adoro comer o meu macarrão picante É o meu favorito Hum, talvez seja o meu favorito também Posso experimentar? Pode, mas só um pouquinho Hum, eu gostei do macarrão Hum, mas é um pouco picante Macarrão picante Macarrão picante não é o favorito da Peppa Agora, experimentem um rolinho primavera de legumes Hum, os rolinhos primavera são meus favoritos A Peppa e a sua família jantaram a comida chinesa que foi entregue em casa Estão prontos pra surpresa especial? Viva! Esses são chamados de biscoitos da sorte Eles têm uma mensagem especial dentro que traz boa sorte Esta boa sorte é super gostosa A Peppa adora comida chinesa para viagem Todos adoram comida para viagem Olá pessoal, eu sou o Peppa, a dentista Vou ajudá-los a cuidar de seus dentes Hoje, a dona coelha veio à escolinha ensinar sobre os dentes A Peppa está brincando de ser dentista Te peguei Obrigada, Peppa E agora que você pegou esses dentes Quem sabe o que fazer para cuidar deles? Ir ao dentista? É isso mesmo Por acaso alguém aqui já foi ao dentista? Eu! 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 O Gerald Girafa nunca foi ao dentista Posso mostrar ao Gerald como é ir ao dentista, dona coelha? Eu já fui muitas vezes É uma ótima ideia A Peppa vai fingir que é a dentista e que o Gerald é o paciente Olá, senhor Gerald Por favor, sente-se nessa enorme cadeira Muito obrigado, senhora dentista Isto é para proteger sua roupa Por que eu preciso de óculos, doutora Peppa? Por causa dessa lanterna Por favor, abra bem a boca, assim Para que eu possa ver seus dentes A Peppa usa um espelhinho para ver os dentes do Gerald Os seus dentes estão lindos, senhor Gerald Então ganha uma estrelinha Obrigado! Viva! Muito bem, Peppa e Gerald Alguém sabe o que podemos fazer para cuidar dos dentes em casa? Hum... Bah! Nós podemos escovar os dentes Exatamente, Suzy A escovação mantém os dentes limpos Vamos praticar como se escova os dentes? Sim! A Dona Coelha dá uma escova de dentes para cada um Para que possam praticar a escovação Primeiro nós molhamos a escova Depois colocamos um pouco de pasta de dente Todos colocam um pouco de pasta de dente na escova Mas a Candy colocou demais E agora o que nós vamos fazer? Vamos... Escovar! Lembrem-se de escovar na frente E dos lados Em cima e embaixo Muito bem, pessoal! Viva! Todos vocês foram muito bem hoje Então todos vão ganhar estrelinhas A Peppa gosta de brincar que é dentista E adora ganhar estrelinhas A Peppa e a sua família estão assistindo um filme no cinema Mamãe, eu preciso ir ao banheiro Tá bom, Peppa Vamos naquele banheiro lá de fora Eu vou lá fora levar a Peppa ao banheiro Ah, o banheiro? Uma boa ideia Uma boa ideia Ah não, o banheiro está fechado para limpeza Mas eu preciso muito Mas eu preciso muito ir no banheiro Tem um banheiro público bem perto daqui Venham todos comigo A Peppa e a sua família encontraram um banheiro Chegamos ao banheiro, Peppa Vamos entrar na fila Sinto muito Mas a fila começa ali atrás Mas a fila para o banheiro está muito, muito comprida Eu não sei se eu vou conseguir aguentar Também tem banheiro no supermercado Vamos tentar lá A Peppa, a mamãe Pig, o papai Pig e o George Saem à procura de um banheiro Eles tentam ir ao supermercado Eles tentam ir ao zoológico Desculpa, Peppa Esse banheiro precisa de reparos Eles até tentam ir numa loja de vasos sanitários Me desculpe Mas é que esses vasos sanitários São apenas mostruários Eu não vejo banheiros Em lugar nenhum Oh, não Agora eu também preciso ir ao banheiro Eu também Olha O banheiro do cinema está aberto de novo Viva 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 Finalmente Peppa e sua família estão de volta para assistir ao filme Mas agora o filme já acabou Acho que vamos ter que assistir desde o início Alguém precisa ir ao banheiro antes? Aquele carro passou muito rápido Não se preocupe Não se preocupe É por isso que é muito importante parar Olá, papai Olá, papai Olá, Peppa E amigos da Peppa Olá, papai Opa, luz verde Bom, até mais tarde, Peppa Peppa Nós vamos te ajudar Vamos te ajudar Vamos te ajudar Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas Pedro não percebeu Pedro não percebeu que o homem verde ficou vermelho Pedro, o homem vermelho significa não atravesse Obrigado, Peppa Só estou fazendo o meu trabalho Espere um minuto O Fred está vestido de ladrão Nós temos que pegar o ladrão Opa, a luz vermelha significa parar Olha ele aí Agora o pegamos Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não, eu só gosto de listras Ah, então você não é um ladrão? Não sou Ah, bom, você pode ir então Mas não tão rápido Tudo bem Tchau, Peppa Ótimo trabalho, policial, Peppa Todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir E só atravessar quando virem o homem verde Isso significa que podemos ir Só fizemos o nosso trabalho, policial panda Peppa adora manter todos seguros E todos adoram se sentir seguros E a Peppa está pronta para tomar seu delicioso café da manhã Mamãe, o que aconteceu com o cereal? Primeiro de abril Primeiro de abril? O que é isso? Hoje é o dia da mentira É um dia em que as pessoas se divertem com brincadeiras e mentirinhas bobas Como eu acabei de fazer com o cereal Eu gosto de brincadeiras bobas Podemos fazer uma com o papai? Essa é uma ótima ideia O papai Pig está lendo no sofá Mas a mamãe Pig e a Peppa vieram pregar uma peça nele Você poderia, por favor, me passar meus óculos, mamãe Pig? Claro, papai Pig A Peppa e a mamãe Pig vão pregar uma peça no papai Pig Obrigado Que estranho Com os óculos está ainda mais difícil de enxergar Primeiro de abril Ah, são óculos de brincadeira Muito engraçado Mas agora vocês não vão conseguir me pegar de novo Eu sou muito inteligente para isso Será? A Peppa vai pregar outra peça no papai Pig Ai, não Não consigo abrir o pote de salgadinhos Você pode me ajudar, papai? Mas é claro, Peppa Isso me deu um susto Primeiro de abril Você me pegou de novo, Peppa Muito bem Você gostaria de me ajudar a pregar uma peça de primeiro de abril na mamãe Pig, Peppa? Gostaria sim A Peppa e a sua família terminaram de jantar e agora vão comer a sobremesa Ah, eu e a Peppa fizemos um delicioso bolo de chocolate para a sobremesa, não foi, Peppa? Sim Mas que amores, parece delicioso Eu não consigo partir o bolo Que tal tentar com as mãos? A Peppa e o papai Pig pregaram uma peça na mamãe Pig Isso não é um bolo? É uma esponja com cobertura de chocolate Primeiro de abril Vocês são muito espertinhos Isso me lembra que o George trouxe biscoitos para você, Peppa Viva! Obrigada, George Eu adoro biscoitos Primeiro de abril A Peppa adora o primeiro de abril Todos adoram Olá pessoal Olá Peppa A mamãe Pig veio deixar a Peppa na escolinha Mas a mamãe Pig também está cuidando do bebê Alexander Nossa, será que eu posso trocar a fralda fedorenta do Alexander antes de ir, Madame Gazela? Com certeza Podemos ajudar a limpá-lo? Por favor! Está bem Podem me passar a pomada que está na bolsa E uma fralda limpa também Todos gostam de ajudar a mamãe Pig a trocar a fralda do bebê Alexander Pronto, limpo e cheiroso O bebê Alexander pode vir brincar? Por favor! Bom, não vejo por que não Viva! A Peppa mostra ao bebê Alexander tudo o que ela mais gosta na escolinha Aqui ficam os livros O bebê Alexander gostou mesmo dos livros Esse é o mundo todo E ele adora girar o globo E essa é a Madame Gazela Bonjour, pequeno Alexander Mas ele gostou mesmo foi da Madame Gazela Talvez essa seja uma boa hora para pintar Todos estão pintando quadros de si mesmos Os chamados autorretratos Eu sou a pintora da Peppa Olá, pessoal! Oi, Peppa! Tudo bem? Eu sou o Fred! Eu sou a Suzy! E eu sou o Gerald! Muito bem, bebê Alexander Parece uma maçã deliciosa A pintura do bebê Alexander lembrou a Peppa Que é hora do almoço É hora do almoço do bebê Alexander também Ele está comendo comida de bebê Olha o aviãozinho, Alexander! A comida do bebê Alexander é gostosa, mamãe? Ele acha que sim Minha nossa! Será que eu posso trocar a fralda novamente antes de ir? A Peppa e os seus amigos vão brincar na gangorra Parem! Algum problema, Sr. Touro? Estou terminando de consertar a gangorra, Papai Pig Pronto! Agora está segura como uma casa e pronta para brincar A Peppa adora brincar na gangorra Gostaria de brincar comigo, Sr. Touro? É divertido! Eu? E por que não? Afinal, está consertado e pronto para brincar Bem, isso foi divertido Mas como você vai descer? O senhor precisa subir para a Peppa poder descer Ah, como? Assim? O Sr. Touro está preso na parte de baixo da gangorra O Sr. Touro é adulto e a Peppa é pequena Então a gangorra não vai funcionar Precisa ter uma coisa pesada no lado da Peppa Minha nossa! Como sabe disso tudo? Porque eu sou muito inteligente Certo, entendi A mochila da Peppa vai deixá-la mais pesada Alto! 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 Estamos tão alto quanto as nuvens O Sr. Touro ainda está parado na parte de baixo da gangorra Bem, eu suponho que seja divertido aqui embaixo também Que visão incrível da... da grama Precisamos de outro adulto para brincar com o Sr. Touro Onde será que nós conseguiremos encontrar outro adulto? Você é um adulto, papai É verdade! Eu sou o mesmo! Eu vou brincar com você, Sr. Touro Tanto o Papai Pig quanto o Sr. Touro são adultos Então a gangorra se equilibra subindo e descendo Pare! Não está se divertindo, Sr. Touro? Eu estou me divertindo muito! É que eu só queria ver a vista Prontinho! Vamos lá! Ui! Subindo até o céu Olá, sol Olá, grama Olá, nuvens Olá, Peppa Peppa e a sua família vão levar o bebê Alexander na roda gigante Mas ele não está muito feliz Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Oh, é o bebê Alexander Ele precisa trocar de fralda Mas estamos na frente da fila para a roda gigante Eu acho melhor tudo estampar em um nariz Mu! Essa roda gigante tem um cheiro terrível Desculpe, Peppa Mas é o nosso trabalho cuidar do bebê Alexander Se cuidarmos dele agora, podemos brincar depois Sim, o bebê Alexander precisa da nossa ajuda Esse é o espírito Agora vamos procurar um trocador de fraldas Ah, assim é melhor Não é aqui Aqui também não Definitivamente não é aqui Aqui Muito bem, Peppa Nós encontramos o trocador de fraldas Primeiro temos que tirar a fralda suja E jogar no lixo Ah, onde está o lixo? Está aqui, papai Agora temos que lavar nossos bebê Passar os creme Opa, desculpe, Peppa Agora, finalmente, uma fralda limpa Posso colocar a fralda, papai? Pode sim, Peppa Pronto Assim está melhor Isso foi tão divertido Eu nunca tinha trocado uma fralda antes E você foi maravilhosa, Peppa Mas você sabe o que é ainda mais divertido do que trocar uma fralda? A roda gigante Quem está preparado para uma aventura na praia? Viva! A Peppa e a sua família vão passar o dia fora Essa não Acho que eu esqueci de colocar gasolina no carro Deixa pra lá Nós podemos ir de trem para a praia Viva! A Peppa e a sua família vão pegar o trem para a praia Oh, bilhetes, por favor Estamos indo para a praia E a mamãe não colocou gasolina no carro Mas que máximo! Eu adoro ir à praia Eu acho que já é hora de almoçar Peppa, vamos procurar o vagão restaurante O papai Pig e a Peppa andam pelo trem a procurar o vagão restaurante O trem sacode muito Oh, este vagão deve ser para os passageiros que querem dormir Oh, este vagão aqui deve ser para quem quer brincar no trem Uau! Oi, Danny! Oi, Jared! Ui! Ui! Oh, este vagão deve ser o vagão do sininho Pois é A Peppa e o papai Pig encontraram o vagão restaurante Este vagão deve ser para quem quer almoçar Isso foi a sua barriga roncando, papai? Eu receio que o trem tenha quebrado Essa não Eu acho que teremos que ir de ônibus Agora a família da Peppa está esperando para pegar o ônibus para a praia Todos a bordo Próxima parada, praia Viva! 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 O ônibus também quebrou Acho que alguém também esqueceu da gasolina Agora como vamos chegar à praia? Ora, nós podemos ir andando A praia fica ali, descendo a colina Esse foi o melhor passeio para a praia de todos Mal posso esperar para ver como voltaremos para casa A Peppa e a sua família estão passeando de carro Mas aparece um probleminha Oh, não! O carro não quer ligar? Deve ter enguiçado Não se preocupe, vou levar vocês até a oficina Eu estarei de volta num instante O Sr. Touro vai rebocar o carro para ser consertado O George e a Peppa gostam de ser rebocados Aham! Minha nossa! Deixa eu ver Bem, nós podemos consertar Ah, ótimo! Mas teremos que pedir uma peça nova Não será fácil e nem barato Ah, minha nossa! Quanto tempo vai demorar? Vai demorar O tempo que for necessário Mas, por favor, como eu vou trabalhar? Temos vários carros que você pode usar Enquanto o seu está sendo consertado Siga-me Há carros de sobra na oficina Escolha um que você goste Oh, uma motocicleta! Ela é perfeita! Vamos fazer um teste drive O Papai Pig gosta de andar de moto Mas a motocicleta não protege ninguém da chuva Hum, eu acho que precisamos de uma coisa mais resistente Que tal esse? A Peppa encontrou um carro monstro Que é muito resistente Eu acho que o carro monstro É um pouco resistente demais Para o que precisamos Desculpem E que tal algo bonito e bem espaçoso Como esse ônibus aqui? A mamãe Pig gosta muito do ônibus É tão espaçoso e tão confortável Ah, não Mas todos acham que aquele é um ônibus de verdade Resta apenas um carro Para a Peppa e a sua família tentarem É um pouco fedorento É porque é o meu caminhão de coleta de recicláveis Então vocês não podem levar esse Não tenho certeza se encontraremos um carro tão perfeito quanto o nosso Vocês estão com sorte Vocês demoraram tanto para escolher um carro novo Que conseguimos consertar o seu antigo Viva! Obrigada, Sr. Touro Obrigada, bovocão A família da Peppa gostou de experimentar carros diferentes Mas eles gostam mesmo é de dirigir o carro da família Hoje, Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado Tchau, supermercado Aquilo é um robô? Não, Peppa É uma máquina de vendas Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem Cada um de nós pode escolher uma coisa Um mimo especial É! A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô Aqui está, Peppa Adeus, moeda Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria Eu gostaria de um suco de laranja Aqui está Viva! Delicioso! Quinoxauro O George achou um biscoito com formato de dinossauro Sua vez, George Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro Quinoxauro Eu acho que eu vou querer Aquela bebida Essa não Ficou presa A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche O sanduíche está no caminho Sanduíche malvado Nós vamos comprar o sanduíche também Então a bebida com certeza vai cair junto Opa! Está preso de novo Abacaxi malvado Ah, compraremos isso também Está preso de novo De novo A bebida finalmente caiu até a parte de baixo Maravilha Finalmente posso tomar a minha bebida Ah, não O gás fez a bebida espirrar Pobre papai Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia A máquina de vendas está vazia É porque compramos tudo o que tinha nela Hoje é dia de artes e artesanato na Escolinha da Peppa Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas para hoje A primeira será a pintura Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui Ninguém tem certeza do que a Madame Gazela quer dizer Onde? Não estou vendo nada Nós faremos pintura com os dedos Em vez de pincéis, vocês irão pintar com as mãos A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos Que flor linda, Peppa Obrigada, Madame Gazela Que borboleta maravilhosa, Suzy Obrigada, Madame Gazela E Danny Ficou realmente incrível essa... Poça Obrigado, Madame Gazela O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama Ah, que ideia brilhante, Danny A próxima que faremos será a pintura facial Todos estão pintando o rosto A Suzy é uma borboleta O Danny é uma zebra O Fred é um tigre E a Emily é um peixe E a Peppa é verde Eu sou o Betty Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica A Madame Gazela trouxe uma grande tela com fita adesiva O que é isso, Madame Gazela? Ora, Peppa, é uma bela imagem, é claro Mas eu não vejo nenhuma imagem É porque ela ainda não está acabada Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta E vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela Muito bem, crianças Façam bastante bagunça Divirtam-se Só tentem não derramar no chão Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela Está muito lindo Eu amei Eu também Mas eu ainda não vejo a imagem Ahá Você verá em breve, Peppa A Madame Gazela está tirando a fita da tela A fita adesiva deixou a tela em forma de Uma estrela Hoje a Peppa e o George vão fazer um piquenique com a vovó e o vovô Pig Quase lá É a primeira vez que a Peppa fica encarregada de preparar o piquenique Está tudo bem, Peppa? Preciso levar todos os meus brinquedos para o piquenique Mas eles não cabem aqui Hum, mas você precisa de todos os seus brinquedos? Ah, já sei Que tal se eu levar só o Teddy, então? Dinossauro E o dinossauro Ótimo Não teremos espaço para comida se levarmos todos os seus brinquedos Que tipo de comida você gostaria de levar para o piquenique, Peppa? Ah, vamos fazer espaguete Eu adoro espaguete Espaguete não é uma boa ideia para um piquenique Que tal sanduíches? Eu adoro sanduíches também Qual é o seu sanduíche favorito, Peppa? Geleia! A Peppa, o George e o vovô Pig estão fazendo sanduíches de geleia Será que precisaremos de mais alguma coisa para o piquenique? Vamos precisar de uma toalha de piquenique fofinha Pode conseguir uma, vovô? É pra já, Peppa Ah, não! Fazer sanduíches de geleia causa muita bagunça E limpar a bagunça causa uma bagunça ainda maior Não se preocupem, é impossível fazer sanduíche de geleia sem se lambuzar um pouco Os sanduíches da Peppa são em forma de triângulo E os do George em forma de dinossauros Peguei a toalha Precisamos de mais alguma coisa, Peppa Precisamos de copos para o suco de laranja Muito bem, Peppa Parece que estamos prontos para ir Isso vai ser muito divertido Ah, não! Está chovendo! Não é divertido fazer piquenique na chuva Minha nossa! Acho que nosso piquenique ao ar livre vai ter que esperar, Peppa Mas então nós podemos fazer um piquenique dentro de casa A Peppa montou um piquenique dentro de casa Agora podemos fazer um piquenique mesmo quando está chovendo E com... Vovó, George, cadê vocês? Hoje a Peppa está brincando no jardim com o George e o vovô Pig Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ah! Achei vocês! A Peppa encontrou o George e o vovô Pig em um arbusto É tão aconchegante aqui É! Me faz lembrar da toca no jardim que eu tinha quando era pequeno Podemos fazer uma toca no jardim, vovô? Mas é claro! Viva! Todos estão usando luvas de jardinagem e botas para fazer a toca no jardim Primeiro precisamos cavar um buraco com essas pás E pegar muitos galhos e gravetos A Peppa adora cavar buracos com o vovô Pig Muito bem, Peppa E o George adora juntar galhos e gravetos Eu acho que chega de gravetos Muito bem, George Agora o vovô Pig vai martelar os galhos no buraco Para trás, pessoal! Finalmente, o vovô Pig faz um telhado amarrando os galhos A Peppa e o George cobrem o telhado com muitas folhas Por que precisamos das folhas, vovô? Elas mantêm a toca agradável e quentinha Parece que está bem segura Bom trabalho! Viva! Você precisa disto antes de entrar, Peppa O vovô Pig dá uma mochila especial para a Peppa Nossa! Todos estão muito felizes com a nova toca do jardim Vovô, o que fazemos numa toca do jardim? O que eu mais gosto de fazer numa toca é um belo piquenique A mochila especial está cheia de frutas do jardim A Peppa e o George adoram fazer piquenique na toca do jardim Peppa, George, onde vocês estão? Todos adoram fazer piquenique na toca do jardim Eu quase peguei você A Peppa está se esforçando muito para abrir a pinhata e pegar as guloseimas de dentro Porque hoje, a Peppa e os seus amigos vão aprender sobre um feriado mexicano chamado 5 de maio Crianças! Precisamos de mais decorações para a sala de aula Para deixar tudo ainda mais feliz Então, vamos fazer pompons de flores Eu gosto dessa palavra Basta prender a haste de papelão no meio da bola de papel crepom E... Voilá! Uau! Eu não consigo fazer a flor Eu ajudo você Isso é complicado Puxa vida! Todos fizeram múltiplos pompons de flores Será que nós precisamos de mais um? Acho que não Agora, nossa sala de aula parece muito, mas muito mais feliz Agora, nós vamos fazer um delicioso guacamole Gua-ca-mole? Guacamole? É uma guloseima mexicana feita de abacate E podemos comer com cenoura Ou com um salgadinho de milho Chamado tente Guacamole? Guacamole! Gua-ca-mole! Gua-ca-mole! A Madame Gazela está descascando o abacate E adicionando um pouco de suco de limão e sal na tigela Agora, só precisamos amassar tudo isso já Gua-ca-mole! Alguém gostaria de experimentar guacamole? Sim, por favor Hum, delicioso Gostoso guacamole, gostoso guacamole Maravilhoso, Peppa Outra forma de comemorar o 5 de maio é cantando Gostoso guacamole Gostoso guacamole, gostoso guacamole E a dança é a outra parte importante do 5 de maio A Peppa bateu na pinheta e todos os doces caíram A Peppa está adorando o seu primeiro 5 de maio E está amando dançar Uau! Minha nossa! Emocionante! E isso se chama atuação Hoje, a Peppa e seus amigos têm uma aula de teatro Conhecida pelo ator muito famoso O Super Batata Não, por favor Vocês são muito gentis E agora, crianças É a vez de vocês tentarem atuar Tirem um desenho deste chapéu E mostrem o que vocês sentem ao ver a imagem O Fred Raposo pegou triste como sentimento Então, agora ele está fingindo que está triste Ele está atuando Eu estou tão triste Espetacular! Gostei, gostei Agora, tentem vocês Ganhe essa boca muito triste Oh, oh céus, oh vida Você está bem, Super Batata? Mas é claro Eu estou apenas atuando Todos ficaram muito impressionados com a atuação do Fred Quem gostaria de atuar agora? Eu gostaria, por favor A Peppa pegou feliz como o seu sentimento Agora, ela deve demonstrar felicidade Me diga, por que você está pulando, Peppa? Porque pular em poças de lama Me deixa muito feliz Brilhante! Tira o pé do chão! Fingir pular em poças de lama Deixa todos felizes Eu posso ser a próxima, por favor? É claro que você pode A Suzy Ovelha pegou surpresa como seu sentimento Portanto, ela deve fingir surpresa Eu fiz alguma coisa errada Você fez tudo certo, Suzy Atuação maravilhosa! A atuação surpresa de Suzy Ovelha foi tão boa que surpreendeu a todos Era um show, crianças Estão todos se preparando para serem estrelas de cinema Sim, todos atuaram super bem Eu fiquei muito... Surpreso! Sim, a atuação de vocês foi tão incrível Que certamente não me senti... Oh, céu! Oh, céu! Prisci! Isso mesmo! Esta foi uma super aula Então agora me sinto super... Feliz! A Peppa adora aprender sobre sentimentos Quase tanto quanto adora pular em poças de lama Peppa e Emily Elefante Estão se divertindo muito na praia hoje Elas adoram a água Olha, Emily! Eu sou um peixe! Oh! Brum, brum, brum! Eu tenho uma ideia Nossa, tem tantos peixes, Peppa Como você fez isso, Emily? Prendeu a respiração? Não! Eu posso usar a minha tromba para respirar Porque ela é muito longa Ah! Oh, qual é o problema, Peppa? Eu queria ter uma tromba como a da Emily Para poder respirar debaixo d'água e ver os peixes Já sei! Vem comigo, Peppa Tcharam! Coloque esse tubo na sua boca E vai poder respirar debaixo d'água Igual uma tromba da Emily? Igualzinho a tromba da Emily Por que a sua voz está tão engraçada, Peppa? É o meu snorkel Agora eu posso respirar debaixo d'água como você Olha! Não, Peppa! Ah, Peppa, você precisa ter cuidado Eca! O snorkel não funcionou E a água tinha um gosto horrível É porque é água salgada, Peppa Precisa manter os lábios bem fechados ao redor do snorkel E depois respirar pela boca sem deixar entrar água Você tem que respirar profundamente Assim Peppa pratica como respirar profundamente Você quer tentar de novo? Ah, Quero Eu consegui! Eu vi peixes coloridos Isso! Muito bem! E obrigada por ajudá-la, Emily É para tirar o gosto da água salgada George e eu pensamos que você gostaria de... Sorvete! Viva!